E aí meus amigos, bora pra mais um vídeo falar da repórter aqui da Rede Globo, ex-repórter da Rede Globo, do Demar, vou pegar a pesada aqui com o Gilberto Gil, essa aqui é uma ex-jornalista, Janaína Xavier, eu não conhecia ela, ela era uma, parece que ela trabalhou na Rede Globo aí por 23 anos, sei lá cara, algo parecido, eu sei lá também, é que eu não gosto de futebol. Enfim, mas ela fez um vídeo cara, que ela colocou toda a Beautiful People num devido lugar, ela acabou com a Esquerda Holândia, com os esquerdas caviares, esse Hoffman, essa galera toda aí, o Danone, ela acabou com tudo. Lê comigo essa matéria, jornalista ex-Globo dá recado a quem celebrou lesão de Neymar, Janaína Xavier aponta hipocrisia nos adeptos do amor venceu o ódio, particularmente eu não conhecia ela, como eu disse, porque eu não me interesso por futebol, mas depois desse vídeo aqui eu virei fã. Ouvir falar que o amor está no ar, que amor? Quando você celebra a dor do outro, diz muito sobre quem você é, mas é isso né, o brasileiro tem síndrome de vira-lata, pra que torcer por um atleta talentoso, protagonista, vencedor, craque, o melhor que temos? Ah, ele nem merece, tá ali onde ele tá, o cara deu sorte, ganhou dinheiro, fez sucesso, namora as gatas, só porque fez uns golzinhos, mas na real ele é caicá, é mimado, mal educado, arrogante, bons, são os outros, os dos outros, Messi, Cristiano, Leland Dovski, qual o problema de vocês? Sim, eu tô falando com você, que comemora nesse momento a lesão do Neymar, você me... Pessoal, ela era uma ex-repórter da Rede Globo, e ela está falando isso justamente para a galera da esquerda Holândia que vibraram com a lesão do Neymar, e por quê? Porque simplesmente o Neymar deixou claro o seu apoio a Jair Messias Bolsonaro, por causa disso. Você mesmo que enfia política em tudo, que mistura eleição com futebol, e que por causa disso aplaude um profissional que sai de campo chorando, porque ele não votou no seu candidato. Você, que fala que é do amor, mas na verdade, por dentro é vazio. Você que tem um microfone na mão, mas não tem responsabilidade, tampouco equilíbrio, sobriedade, para lidar com esse poder. Você, caro político, que publicamente se mostra feliz com a lesão de um cara que está lá vestindo a camisa do teu país. Isso fala muito a respeito do caráter de vocês. Infelizmente, esse é o retrato de grande parte da sociedade que vivemos, que ignora valores morais, aponta dedos, e no fim das contas, escancara a própria incapacidade de evoluir. Aí, Ney, foca no tratamento, e só vai, viu? Mas cá entre nós, vai na força do ódio, porque no amor, tá puxado. É verdade, ó. Vocês repararam que a Rede Globo só fala do Richardson, hã? Só do Richardson. E olha aqui que a Rede Globo está postando, ó. Essa aqui é da UOL, todo mundo sabe que pertence à Rede Globo. Mili Lacombe. Neymar terá que lidar com o fato de defender um país que não gosta dele. Puxa vida! Você sabia que o Brasil não gosta do Neymar, cara? Olha, eu vou falar uma coisa. Eu vou falar aqui por mim. Eu tenho certeza que milhões de outros brasileiros estão aqui na mesma situação que a minha. O único cara que eu sabia que iria jogar na Copa do Mundo era o Neymar. Eu juro que eu não sabia o nome de ninguém mais. Nem mesmo o do técnico não sabia. Me perdoe se eu estou magoando o seu coraçãozinho. Se eu estou... Eu estou... Não dá para falar a palavra. Eu estou defecido andando aqui para o futebol brasileiro. Eu estou muito mais preocupado com a liberdade da nossa nação nesse exato momento, né? Vai lá no canal do Ed Raposo para ver se você acha. Não acha mais, cara. E o cara trazia a verdade aqui dioturnamente para nós. Eu mesmo era um consumidor do conteúdo dele. Além, é lógico, de eu ser um grande amigo do cara, meu. Caso você não saiba, o canal do YouTube e as redes sociais do meu amigo Ed Raposo foram censurados de todas as plataformas. Mas de todas. Twitter, Instagram, YouTube. Sabe por quê? Porque o cara trazia a verdade. Ed, conte comigo por aqui, cara. Minhas redes sociais estão à sua disposição, irmão. Eu sei que não vai demorar muito tempo. E a censura vai chegar até mim, beleza? Então, de atemão, já peço que você me siga lá no meu Instagram, tá, cara? Olha aqui outra matéria, né? Agora vamos falar do Gilberto Gil, tadinho. Um senhorzinho que prega bondade de 80 anos. Como é que ele sofreu aquilo lá no Catar, daquele bolsonarista malvadão, né? Lê comigo. Gilberto Gil é ensurado por bolsonarista durante o jogo da Copa, né? Cara, eu não estou aqui defendendo o que o bolsonarista fez, né? Porque eles usam esse adjetivo bolsonarista, né? Qualquer um agora que discorda dele é bolsonarista. Antes era fascista, era motociclista, mas agora é bolsonarista. Enfim. Gilberto Gil, cara. Você sabia que o Gilberto Gil, ele fez uma música... Puxa, como é que eu vou falar? Eu tenho que tomar cuidado aqui com a plataforma, porque o algoritmo, ele não interpreta piada, ele não interpreta ironia, que o algoritmo pega e pune. O Gilberto Gil, puxa vida... Ele fez uma música, melhor dizendo, ele fez uma música pra uma mulher morena, né? Uma mulher morena aqui. Enfim, você já me entendeu. E ele compara essa mulher morena com um animalzinho, cara. Você sabia disso? Não sabia não? Tá achando que é mentira? Depois você vai lá no meu Telegram. Opa. Opa. Tem que pausar aqui. Depois você vai lá no meu Telegram. Ou no meu Twitter, tá bom? Tá lá. Você vai no meu Telegram, aí você vai escutar essa música aqui com seus próprios ouvidos. Eu não posso postar aqui, senão eu certamente seria excluído aqui, preso, sei lá o que aconteceria comigo. Música do Gilberto Gil, tá bom? Está lá no meu Telegram ou no meu Twitter. Aí você vai falar, não acredito que o Gilberto Gil fez isso. Mas calma, já que vamos falar do Gilberto Gil, e eu já vou falando que eu vou magoar o seu coraçãozinho. O que ele falou do Fidel Castro, cara? Você sabe quem foi Fidel Castro? Obviamente, se você é uma pessoa da direita, você é uma pessoa instruída, inteligente, que tenha a capacidade intelectual de querer saber quem foi Fidel Castro, e principalmente o que ele fez em Cuba, não é verdade? E o que ele fala do Fidel Castro? Ah, meu Deus do céu! Lê comigo. Era bem maluquinho, diz Gil sobre Fidel. Leia o depoimento de artista. Ele era bem maluquinho. Um cara que... Puxa vida, meu. Como é que eu vou falar? Eu gostaria de poder falar o que eu quero, mas eu não posso. Fica nervoso, bicho. Eu tomo um Red Bull enquanto eu gravo aqui pra me acalmar. Ah, esse cara aqui que sacou o Gilberto Gil é o Fidel Castro. Ele acabou com a vida de milhares, milhares, milhares de cubanos por apenas discordar dele. Colocou no paredão, tá bom? Colocava lá no paredão e não era o paredão do BBB, não, tá bom? E ele é maluquinho. E daí? Que Gil, o Gilberto Gil tem 80 anos. Pra mim, ele não passou de um cara que fez alianças com países que sugaram a nossa nação, tá bom? É, dói pra você ele escutar a verdade, né? Fez alianças com Cuba, Venezuela, com ditaduras ao redor do mundo. E um partido a qual ele servia, né? Adivinha qual é? Financiou essas ditaduras. Que, inclusive, ligações. Eu não posso falar a palavra aqui. Com grupos, né, cara? Que juntam os fiozinhos lá. Você me entendeu? Cara, eu começo a ficar nervoso, bicho. Eu começo a ficar nervoso. Eu começo a ficar de verdade, pessoal. Resumindo, caso você não me entendeu. Apoiador de ditaduras. Ele chama ditadores de maluquinhos, cara. Ruanezeiro de melhor qualidade, tá bom? Um dos melhores que o Brasil já teve, tá bom? E sinto muito que eu estou magoando o seu coraçãozinho falando do Gilberto Gil. Vai lá. No meu Telegram ou no meu Twitter. Escuta a musiquinha que ele fez. É uma musiquinha bonitinha, cara. Comparando uma mulher morena a um bichinho, né? Um animalzinho. Vai lá, cara. Não acredite em mim, não. Ele compôs essa música. Mas, ó... Não fala pra ninguém, não. Fica quietinho, tá bom? As mídias televisivas já estão no bolso daquele cara. Estão trabalhando em coluio. Ou você já não reparou que eles estão exaltando o Richardson pelo gol? O Richardson lá tem o mérito dele. Parabéns pra ele, cara. Estou falando mal dele aqui, não. Só que eles estão demonizando o Neymar, cara. Como se o Neymar fosse o pior cara que já existiu no futebol brasileiro. Mentindo descaradamente que o Brasil não gosta do Neymar, cara. Não, o Brasil gosta do Gilberto Gil. É, o Brasil gosta do Gilberto Gil. Estas são as verdades. Por isso eu peço que você deixe seu comentário aqui nesse vídeo. Porque eu estou lendo. É muito importante pra mim saber o que de fato vocês estão pensando. Me ajude no compartilhamento. Marque um amigo seu aqui embaixo. Pra que ele saiba que o Gilberto Gil aqui na época parece que ele era ministro da cultura, né? Puxa vida, maluco. Cara, maluquinho, cara. Se eu falasse quem de fato foi Fidel Castro, essa plataforma... Esse vídeo não ficava aqui nem 30 segundos. Tá bom? Mas você, uma pessoa inteligente, já me entendeu. É igual o Igão. O Igão e o Mítico. Ele era gente boa. Os caras não tem mínima nãoção quem foi esse cara. Você pode ter a certeza. Fidel Castro está num lugar bem quentinho. Mas bem quentinho. Você pode ter a certeza do que eu estou falando, cara. Eu começo a ficar nervoso. Pessoal, me ajude no compartilhamento. Aqui nos comentários terá um link fixado. Clica no link. Ou aqui em cima na descrição. Clica no link e aceite a notificação. E meus vídeos vão chegar até você. Independente aí se o YouTube vai entregar ou não. Então clica no link e aceite a notificação e pronto. Pode confiar. Eu não vou enviar nada além do que os vídeos. Porque aqui o papo é reto. Me siga em meu Instagram. Chamado Renato Tarouco. Estamos chegando aí 300 mil aliados. E caso você queira ver essa música absurda que Gilberto Gil fez aí para uma mulher comparando ela com um bichinho, né? Com um animalzinho. Vai lá no meu Telegram. Tá bom? O vídeo está lá no meu Telegram ou no meu Twitter chamado Renato Tarouco. Beleza? Facilmente vocês vão localizar aí. Parabéns à ex-jornalista da Rede Globo. Afinal, se ela saiu daquilo lá porque lá já não estava mais deixando ela feliz, né? Ela tem lá os motivos dela de ter abandonado aquela emissora. Que certamente ela era oprimida e calada por ter ficado lá. Agora, eu não sei por onde ela anda. Deve andar aí pelo lado do futebol. Muito obrigado aí aos novos seguidores que estão chegando no canal. Pô, cara. Chegando aí a 230 mil patriotas. Cara, vocês são sensacionais, né? Pô, que gratidão. Que gratidão. E pensar que eu comecei a gravar vídeo dentro do meu carro, né? Hoje estamos aqui somando minhas redes sociais. Perto aí de 2 milhões e 200 mil pessoas. Um negócio assim. Muito obrigado, pessoal. Fique com Deus. Parabéns aí à Janaína Xavier. Por ter falado a verdade. Pra toda a Esquerda Holândia. E doa quem doa. Fique com Deus. O meu nome é Renato Tarouco. Fique com Deus.